Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês 10 lugares aí para vocês assistirem aí o anime de Kimetsu no Yaiba Mais especificamente a segunda temporada o primeiro Split Cur Tivemos ontem aí no dia 10 do 10 aí desse ano o lançamento do primeiro Split Cur E o primeiro episódio mostrando aí Kyojuro Rengoku antes de entrar no trem infinito E galera particularmente que episódio magnífico A animação também está muito 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 perfeita Como eu trouxe aqui antigamente no canal aí são 7 episódios desse Split Cur E ontem eu recebi também a informação que serão 18 episódios contando os dois Split Cur Galera eu vou trazer um vídeo mais específico sobre isso Mas para vocês terem ciência os dois arcos O arco aí do Distrito do Entretenimento e também o arco do trem infinito Os dois juntos terão 18 episódios Mas antes de começar o vídeo eu peço para todos vocês deixarem seu like Se inscrever no canal e também ativar o sininho Galera ativem o sininho para o YouTube estar notificando a todos vocês Quando eu lançar um vídeo aqui no canal sobre Kimetsu no Yaiba Para todos vocês aí estarem cientes E compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos Porque o canal do Bucky cresce todo dia Essa tropa net cresce a cada dia mais E galera na descrição também eu vou deixar o meu Instagram Arroba canal do Bucky Toda vez que sair um vídeo novo eu posto no Instagram Também aí o link do Discord e o grupo do WhatsApp Galera logo logo encerraremos aí os grupos do WhatsApp Deixaremos só as pessoas que já estão Será um grupo VIP aqui do canal do Bucky Então garanta sua vaga e entra aí nesse grupo Beleza? Falado aí todas essas informações Todos esses recados Bora começar Galera muitas pessoas me pediram ontem aí Para passar aplicativos e sites Que estão atualizando esses novos episódios de Kimetsu no Yaiba Então eu vou passar 5 aplicativos e 5 sites Mas antes disso eu queria só conotar algumas coisas Em relação aí esse primeiro episódio Galera esse primeiro episódio foi tremendo Foi muito magnífico Foi um grande retorno de Kimetsu no Yaiba E também eu gostei bastante aí da animação Melhorou muito do que era aí a primeira temporada E espero que continue assim E galera o segundo ao sétimo episódio Sabemos aí que será coisas do trem do infinito É isso mesmo sabe É coisas que a gente viu no filme com extras Como assim Bucky? Extras Vocês lembram aí quando o Shinobu estava falando com o Kyojuro Hengoku Quando vimos aí no último trailer Então nesse primeiro episódio não apareceu Então obviamente nos outros episódios aí do 2 ao 7 Irá aparecer isso Então quer dizer Do segundo até o sétimo episódio aí O arco do trem infinito Terá cenas novas Cenas que não vimos no filme Porque será algo mais concreto E aí será algo mais atualizado Então Bucky eu desconsidero o filme? Não não é questão de desconsiderar o filme Vai acontecer o que aconteceu no filme Vai ser adaptado o que é adaptado no mangá Mas será acrescentado outras coisas Para entreter as pessoas antigas Que já viram os filmes E também as novas pessoas Que estão se encantando com esse anime de Kimetsu no Yaiba Então sim Você deve assistir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo episódio Eu recomendo a todos vocês Então assim Agora eu vou estar falando primeiramente Todos os aplicativos para vocês baixarem E assistirem aí esse maravilhoso anime Então vamos lá Galera Eu só testei aí em aparelho Android Eu não testei em iOS Mas quem tiver iOS Por favor comente Vamos lá Aplicativos são XAnimes É X-Animes O outro RomuraAnimes Tudo separado Romura Espaço Animes O BetterAnime Que são dois T B-E-T-T-E-R Anime AnimeTV Tudo junto Animes Brasil No caso é separado Animes Espaço Brasil Esses são os cinco aplicativos Eu vou estar repetindo X-Animes X-Animes Romura Espaço Animes Better Espaço Anime AnimeTV Tudo junto Animes Espaço Brasil Esses foram os cinco aplicativos Eu vou pedir para os inscritos Deixar aí nos comentários Você que não conseguiu achar Para escrever direitinho aí Porque às vezes dá esse bug na Play Store Se você não escrever corretamente Eles não vão mostrar aí O aplicativo para vocês Mas vamos lá Você que quer um site Você fala Bucky No caso aí não tem como Eu estar baixando Tá muito cheio Aí minha memória Enfim Vamos passar os sites Para todos vocês O site é BetterAnime No caso é a mesma coisa Dois T's SubAnimes Tudo junto É outro site SubAnimes Agora outro site Animes Online.site No caso é só você digitar aí Na Google Na pesquisa da Google Que vai estar aparecendo aí O primeiro site O próximo site Animes Espaço Brasil E outro site Anime Espaço Online Espaço VIP Esses são Os cinco sites Eu sei que existem outros sites E outros aplicativos Mas esse Para mim São os melhores Em decorrência A agilidade Em decorrência Também Espaço Esses aplicativos Eles são aí De seis A dez Mega Então assim Para mim Que tem um celular Com pouca memória É muito bom Você no caso Eu utilizo Para ser sincero A vocês SX Animes E Romura Animes Para mim aí Esses são os dois melhores E os dois Que ocupam menos espaço O site Assim Particularmente Que eu mais uso É o BetterAnime E o SubAnimes Mas assim Se vocês tem outro aplicativo Outro site Seria muito importante Você comentar aí Nos comentários Para as outras pessoas Verem E estar aí Ajudando A todos Então assim Você Que está vendo Esse vídeo aí Anotou Todos Que eu falei Todos os sites Todos os aplicativos Se você quiser Deixa nos comentários Que vai estar ajudando Outras pessoas Eu não vou colocar Na descrição Para não ficar Algo meio chato E meio contínuo Com o YouTube Beleza Era mais para falar Dessas informações Logo logo Eu trarei novidades Para o canal Assim como eu estou trazendo Eu trouxe aí O que vai acontecer Depois do arco Do trem infinito Eu trouxe aí Os episódios novos De Kimetsu no Yaiba Então é muito importante Eu fiz uma playlist Eu já estou no segundo episódio Já terminamos o segundo episódio Indo para o terceiro episódio Então será algo importante Para todos vocês Assistirem E galera Se vocês tem sugestão De vídeos É só deixar aí Nos comentários Uma sugestão sua Para os vídeos aí Do canal Do Buck E claro Eu vou estar lendo E trazendo Essas novidades Beleza Então galera Falado tudo isso Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau